Salve, salve, boa tarde a todos que transportam o Brasil de verdade. Pode chegar mais, estamos ao vivo direto de São Paulo, aqui na sede da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Jabaquara, com a novidade para o segmento de transporte de cargas. Salve, salve, Eliton, Max Souza está com a gente também, Fernando Almeida, pode chegar mais, estamos ao vivo aqui pela Agência Transporta Brasil para contar que a Volkswagen acaba de lançar o seu serviço de aluguel de caminhões. Temos aqui o Meteor, o Delivery, e para explicar para vocês, é um serviço de aluguel com uma parcela única. O caminhão é da Volkswagen, ele é de propriedade da Volkswagen, e esse serviço está sendo oferecido por meio dos serviços financeiros da Volkswagen. São cinco modelos disponíveis e toda a parte de documentação, manutenção, burocracia, fica tudo por conta do pessoal da Volkswagen Caminhões e Ônibus. E o cliente paga uma parcela única por mês para poder utilizar o caminhão que já vem também com sistema de telemetria Rio e vem com contrato de manutenção, ou seja, você não precisa se preocupar com nada. Olha só, a gente está vendo com um exemplar que desfilou na Copa Truck, olha que lindão esse Meteor aqui. Esse é um dos modelos disponíveis, o Meteor 29520, tem também o Delivery Express, que é o caminhão de entrada da Volkswagen, que é para motoristas com a categoria B na CNH. Tem o Delivery 11 toneladas, que é um dos campeões de vendas da Volkswagen, que está ali numa cor especialíssima. Vou chegar mais pertinho para vocês darem uma olhada. Está aí. E existem duas modalidades, dois prazos de planos para você alugar os caminhões da Volkswagen. Ah, para completar, também tem dois modelos do Constellation, o 17 e o 24-280. Por que é vantajoso fazer o aluguel do caminhão? Você fica com o veículo para utilizar em 36 meses, até 60 meses o plano, ou seja, 5 anos. Toda a parte de administração, gestão de frota, manutenção, fica por conta da Volkswagen. E você consegue depois ter a devolução desse veículo após 5 anos de uso, dependendo do seu contrato. E a Volkswagen repõe o veículo zero quilômetro na sua mão. De acordo com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, esse primeiro... Salve, salve, Emerson, da Cauã Festas. Um abraço para vocês aí, para a galera da Rua Oriente. Grande buffet. Olha só, o pessoal está perguntando aqui quanto é a mensalidade do aluguel para o Meteor 520. É a partir de R$ 18.500,00 a parcela. O delivery começa também com menos de R$ 4.000,00 e R$ 3.800,00 a parcela. E os contratos vão de R$ 36.000,00 até R$ 60.000,00 meses. Galera que transporta o Brasil de verdade está acompanhando com a gente. E é mais uma opção para quem precisa ter acesso ao caminhão, mas não tem como fazer a comprovação de renda para fazer o financiamento num banco da vida. E também, pessoal, uma informação que o pessoal da Volkswagen deu para a gente é que esse plano também está voltado para os caminhoneiros autônomos. Ou seja, você que é autônomo, que precisa ter acesso a um caminhão novo para poder carregar, para poder cumprir um contrato, você consegue ter acesso a esse serviço, porque para comprovar a renda para pagar a prestação é muito mais simples do que comprovar a renda para fazer a compra do caminhão mesmo e pegar o financiamento. Então está aí, os caminhões da Volkswagen disponíveis para aluguel aqui direto para vocês. Primeira mão aqui no Transporta Brasil, viu? Você acompanha as notícias que transportam o Brasil de verdade aqui no nosso canal. E não se esquece de seguir a gente também lá no YouTube, viu? A TV Transporta Brasil. E a gente está também, todo dia, com matéria no nosso site, que é o transportabrasil.com.br. O Daniel Silvestre está falando aqui, pode ser mais competitivo do que comprar. É verdade, o pessoal tem feito a conta e realmente alugar ou fazer a assinatura desses veículos. Dependendo do tipo de operação que você representa ou faz, isso pode ser aí uma opção muito interessante para você que é pequeno transportador, para você que é autônomo. E a gente está aqui com os executivos da Volkswagen, caminhões e ônibus. Alô, a gente está ao vivo aqui com o pessoal, tem umas 50 pessoas assistindo a gente. E o pessoal está realmente interessado e vendo que é uma opção que pode ser mais interessante para alguns do que comprar o caminhão, né? Sem dúvida, Léo. Primeiro, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pela presença dos amigos sempre seguindo o Léo. E realmente, o Volkswagen Truck Renta é uma inovação que chega para encantar nossos clientes. Nós continuaremos oferecendo o serviço de financiamento, o CDC, o Finame, tudo aquilo que a gente já oferece nas nossas concessionárias. Mas agora, como inovação total, você tem a opção de alugar um caminhão Volkswagen. Seja ele, aqui é o Delivery Express, caminhão de entrada de 3,5 toneladas, preparado para atender qualquer necessidade, ou seja, o Meteor. O Meteor, campeão de vendas, fazendo sucesso total no nosso mercado. Alô, Chiu, o pessoal estava... Desde hoje, é só entrar no site bwtb.com.br e você vai ter a opção de alugar o nosso veículo desde já. E o pessoal ficou interessado no preço? Esse veículo aqui, parcela abaixo de R$ 4 mil e aquele ali, abaixo de R$ 20 mil, né? O importante dizer, esse daqui, abaixo de R$ 4 mil, incluindo plano de manutenção, rastreamento, monitoramento de frota, monitoramento do motorista para melhor economia de combustível, manutenção e tudo mais, ou seja, para otimizar a rentabilidade do nosso cliente. Tá aí, Ricardo Aloxa, um cara que transporta o Brasil de verdade. Muito obrigado. A gente segue ao vivo aqui, trazendo essa novidade para vocês. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar aqui pelos nossos comentários, que a gente mata no peito aqui para vocês, viu? Valeu demais a galera que transporta o Brasil de verdade. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão, mostrando de pertinho, esse que é um dos veículos mais modernos da Volkswagen, que é o E-Delivery, que é um caminhão elétrico. Ontem a gente estava mostrando o caminhão elétrico da Jack Motors. E agora, está aí o E-Delivery, a bateria do bicho aqui, motorzão WEG ali, se liga. Motor WEG, brasileiro. Esse aqui é o 11 toneladas. Por enquanto, não está disponível para aluguel, mas já falaram que vai estar. E lá, os caminhões tradicionais da Volkswagen, prontinhos para você fazer o aluguel, e sair por aí, transportando o Brasil de verdade. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui, nesta tarde, de quinta-feira. Eu sou o Leodoka, e é uma satisfação estar com vocês aqui, viu? Valeu demais e até a próxima.